E aí, volta a pauta? Bom, bora pro... Continuem com o assunto de energia agora. A gente precisa falar sobre a mudança da matriz energética do mundo. Se isso é realmente possível ter isso em escala global. E qual seria a alternativa? A mudança da... Já não tá tendo mudança. A Europa já desativou metade das usinas nucleares. Os Estados Unidos não fabricam merda nenhuma há 20 anos. E a China, a Índia e a Paquistão, todo mundo fazendo usina atômica. Vem a casa no Brasil, nos últimos 10 anos. Aumentou em quantas vezes a produção de energia solar? Nos Estados Unidos, bicho. Rapaz, o cara tira o dinheiro em 4 anos. Isso é possível pra substituir? Isso já é necessário pra substituir? Não, mas pra mudar alguma besteirinha... A matriz energética, se quintuplicar a quantidade de solar, nem que seja de 1 pra 5, já mudou a porra da matriz, não é isso ou não? Hein? O que você acha? É, a energia solar, eu acho que, pra curto prazo, é um caminho inviável que tá acontecendo de fato. Mas a longo prazo, eu acho que... Da energia solar de satélite solar. Porque tem... Dyson Swarm. É, tem aquela esfera de Dyson pra captura de energia solar, que precisa ser construído em uma estrutura fora da Terra, pra capturar a energia solar, redirecionar pra Terra. Isso tem vários efeitos negativos. Um deles é que você vai acabar torrando a Terra. Se você tem muitos espelhos, muitas células... Se for por célula fotossensível, você não tem transmissão de energia elétrica. Então, você tem que ter dinamismo do calor. Caramba! É micro-ondas ou laser, né? É, e quando você vai transmitir, você vai até vários lugares apontando pra Terra, vai acabar queimando a Terra, vai fritar a Terra, vai aumentar a temperatura. Mas é por isso que o pessoal acredita que a colonização cis-lunar vai ser a industrialização da Lua. Primeiro o americano exportou a porra pra China, e eles querem agora exportar a indústria pra Lua, não é isso? Vai ser pra Lua que vai mandar essa porra, não hidrogatorizena. É, mesmo que mande pra Lua. Pra transportar energia elétrica pra Terra, não se conhece nenhum método. Não, é pra indústria da Terra ser na Lua. O tempo do teléfono conseguiu, né? É pra indústria da Terra ser na Lua, pros satélites serem produzidos na Lua, não hidrogatorizena. É, então, mas é que ele tem que ficar em volta do Sol, em várias regiões. A esfera de Dyson tem que ser em escala, assim, numa órbita da Terra, mais ou menos. E aí, devendo pra Lua, podia atingir a Terra, é isso? É que se vier pra Lua, vai chegar o calor lá. Mas como é que vai transportar pra Terra esse negócio? A hora que transportar, ou vai aumentar a temperatura, ou não tem um meio conhecido pra transmitir energia elétrica. A industrialização do espaço cis-lunar, a ideia dos caras lá dos Estados Unidos, é que a Lua ia ser indústria da Terra. A gente nunca mais, por exemplo, ia meter um foguete no espaço. Ia ser muito mais barato você fazer robô a porra toda daqui. Inclusive, um cara ia botar o óculos, né? Isso pro rádio, ia comandar o robô lá. Ia trabalhar na indústria da Lua. E, pelo menos, a parte de satélite que a gente tá botando agora três vezes por semana no espaço, né? Isso, foguete. Ia ser tudo enviado da Lua. Então, essa parte eu concordo toda. Mas essa é a fonte de energia. Onde vem a fonte de energia? Do Sol? Então, pois é. Mas se colocar na Lua, vai fritar a Lua. Se colocar na Terra, vai fritar a Terra. Quem ficou pra onde fritar a Lua? Vai derreter, vai fundir. Vai fundir a Lua, né? Não tem ninguém lá. O problema é que vai fundir a Lua, né? Se você passa por 3 mil, 4 mil, o quê? Vai fundir a Lua, né? Não, mas, porra, é isso. Vai chegar um ponto... A gente tem que ter uma alternativa de produção de energia que não seja energia solar por um caminho que não leva a um sobreaquecimento, né? Tem que ser um método que tenha um arrefecimento simultâneo com a produção pra manter... Tipo, o computador. Você tem vários processos pra reduzir a temperatura. Você não frita o negócio todo. Frita o processador, frita a placa-mãe. Você tem que ter um arrefecimento simultâneo. No caso, pra esse... Se fosse usar por energia solar, precisaria de um método equivalente, só que não teria nenhum método conhecido que daria conta de reduzir nesse nível de aumento de temperatura. Então, tem que ter alguma coisa. Nós não conhecemos ainda que vai ser nas próximas décadas, próximos séculos que vai ser desenvolvido. Não tem, por enquanto, uma solução. Rapaz, uma pergunta que eu fiz a ele no almoço, mas que eu acho que a galera pode querer ouvir... Manda aí. Pode querer ouvir em casa. Que eu já fiz... A primeira vez que eu conheci ele, eu fiz essa pergunta, mas acho que a galera em casa pode querer. Se tem tanta estrela no céu, cadê os ETs? Do Paradoxo de Fermi, né? É o quê? A gente é um zoológico? A gente é sentinela do norte? Você acha que a gente é um zoológico? Os caras tão dando risada da gente. Cadê o Eteo? A gente é realmente o primeirão. Na verdade, é meio que um pseudo-paradoxo, né? Porque você tem uma quantidade muito grande de estrelas, mas elas estão muito distantes entre si. Então, assim, qual a probabilidade que você tem de que... Vamos supor que existam um milhão de civilizações pelo universo. Qual a probabilidade de alguma dessas civilizações estar suficientemente próxima e dela ter tempo suficiente para chegar até nós, uma velocidade menor que a da luz, a ponto de conseguir estabelecer uma comunicação? Então devem existir... Mas ela não precisa chegar em nós. Se tivesse uma... Se é Kardashev, né? Isso como é Kardashev nível 1, 2, 3... Na hora que ele passasse de Kardashev tipo 2, a gente nem ia receber mais a luz porque os caras iam cobrir a porra, né? Sim, mas levaria um tempo, né? A partir do que eles cobriram, vai levar um tempo até que você... A gente ia começar a ver as estrelas apagando e a emissão de calor, mas não a emissão de luz, né? Isso na hora que fizesse o Dyson Swarm, a gente ia ver que... Como os caras veem em planeta, não tem um pessoal que... Mas você acha que o Dyson é uma solução viável? Eu acabei de... Você acha que fisicamente é impossível? Não, não acho que... Eu acho que você vai ter um sobreaquecimento quando você vai direcionar a luz que você está capturando da estrela e vai direcionar para um... Ou micro-ondas ou laser. Nesse caso, são quase paralelos. Nesse caso, você está fazendo pior. Você está fazendo tipo aquela lente do Arquimedes que você tem uma lente parabólica, que são várias lentes parabólicas espalhadas em volta que você vai direcionar para um ponto. Ia ser uma grande arma, hein? É, só que vai destruir a Terra, né? Uma arma para destruir a própria Terra. Uma arma interessante talvez para destruir um asteroide que está de colisão, né? Uma coisa assim. Mas para a produção de energia, eu não acho que a esfera de Dyson... Na ficção, ela é interessante, mas acho que no mundo real não dá para construir funcionalmente e operacionalmente a esfera de Dyson. Ela é uma ideia interessante, mas acho que não é execuível, né? Você acha que é execuível, mas não é viável a utilização dela nesse planeta? Você acha que... O brinque satélite é execuível. O que não é execuível é você aproveitar nesse planeta essa energia, né? É, como arma, sim. Como arma ou como defesa de asteroide em rota de colisão com a Terra. Agora, para a produção de energia, eu acho que... E uma quantidade pequena, sim, mas uma quantidade grande, não. Aquele negócio do sinal Uau, o negócio do Muamua, você acha que aquilo ali não é sinal de porra nenhum, ET? O Uau, eu acho que ele foi meio que uma fraude, porque foi logo no começo do Projeto 7, né? Isso não, a porra não se repetiu nem nada. Foi em 1973, se não me engano. E mais ninguém recebeu a porra, né? Nunca mais, quer dizer, quando eles estavam começando, agora tem pessoas na internet que disponibilizam o computador para coletar bilhões de vezes o maior número de sinais e nunca pegaram nada parecido. Eu acho que aquilo foi uma adulteração, porque fazia parte, inclusive, para conseguir publicidade e para conseguir mais pessoas... Financiamento. É, exatamente. Para conseguir mais interessados, para conseguir, né? Então, acho que foi meio que forjado aquele sinal Uau. Talvez até tenha sido um acidente, uma coisa, um erro de medida, sei lá, né? Porque a probabilidade daquilo era muito baixa. Com relação ao Oumuamua, o Oumuamua tem vários processos naturais que podem produzir uma aceleração anormal como aquela que foi observada. Gás aquecendo, alguma porra assim, é isso? É, tem vários casos. Tem cometas que eles têm uma superfície... No caso, ele não é um cometa exatamente, mas ele tem características algumas de cometa. Você tem uma crosta que tem uma quantidade de gás presa embaixo... Aqueceu aquela porra que funciona como um foguete. Derreteu aquele negócio, quebrou aquela camada, ele vai ejetar aquele gás adicionar a direção oposta. Então, ele vai... Terceira lei de Newton, ele vai meio que projetar o negócio da direção oposta. Não porque tem uma tecnologia que está movimentando aquilo. Um processo natural pode produzir. Então, acho que a probabilidade de que fosse realmente um artefato alienígena... É muito baixa. Então, assim, não descarta a possibilidade, mas tem explicações naturais que dão conta. Só que dá muito mais publicidade e eles falarem que é alienígena. Então, a NASA está cada vez mais fazendo isso para chamar a atenção para conseguir verba. Ah, é para conseguir verba. É, eles não fazem... Eles sabem... Eu não sei se eles sabem, mas muitas vezes eles sabem que é pouco provável que aquilo seja plausível, mas é muito conveniente porque o povo quer financiar projetos para a IT e não projetos que tenham uma finalidade séria. Então, é mais ou menos assim. Você quer uma verdade dura ou uma mentira? Uma mentira. A maioria das pessoas que ouviu na verdade é Red Pill ou Blue Pill? A maioria é... A mentira é conveniente. Não é romântico, não é isso? A mentira é conveniente. A maioria é escrava pela própria natureza. A maioria é isso aí mesmo. Vai ser sodomizado. E numa democracia, quem manda... Não vai aceitar a verdade. Na democracia, quem manda é quem? A maioria, não é isso? O pessoal diz que Vox... Vox... Como é? Vox Populi, Vox Dei. Na verdade, é Vox Populi, Vox Diaboli, não é isso? É. Eles escolheram o Barrabás, né? Eles escolheram o Barrabás. Nós, né? Nós escolhemos o Barrabás, né? Deixa eu só fazer um... Pessoal, façam o seguinte, mande superchat para patrocinar essa live que com certeza será desmonetizada. Quem quiser também mandar... Nem xinguei ainda. Xinguei? Só fala porra, não sei o que, porra, não sei o que, porra. Isso aí tem ajeição. É o YouTube, cara, é normal. Mas pode falar à vontade. Olha aí, inclusive, nós temos a nossa live que está com o comentário fixado aí, ó. Está com o comentário fixado aí. Aproveite aí, mande também. Só que é o seguinte, a gente não vai ler nada, é só para patrocinar a live, tá? Já estou avisando. A gente não vai ler nada. Mas se você quiser fazer a doação, depois eles vão receber as mensagens, tá? Tanto pergunta, tanto agradecimento, tudo eles vão receber. Até um centavo, não tem ticar mínimo não, né? Não. Pode mandar, se você quiser, cinco contas, cinco contas pelo menos, né? Não sei. Cinco contas, porque a gente vai trazer para o Renato daqui a pouco. Como? O café que a gente compra para você, lá o Expresso, lá que você gosta. Eu já estou em café com uma zoa hoje, mas eu aceito, se vim aceito, né? É isso aí. Olha o cara, um cafezinho pequenininho, 12 reais. É, 12 contas que é, coisa de magnata mesmo.